Érica, ali eu fiz uma pergunta para o papai e para a mamãe, se os filhos já podem fazer algumas escolhas que determinarão o futuro dele. As crianças já têm essa responsabilidade ou essa visão? É, como você falou na introdução, é uma pergunta muito difícil. Em primeiro lugar, depende da idade dessa criança, do ambiente onde ela foi criada, da forma como ela está sendo educada pelos pais. E à medida em que isso é dado a ela, pela família, pelos pais, pela escola, a ponto de que ela possa criar critérios e padrões próprios para que ela escolha. Mas, assim, a grosso modo seria dizer, não, uma criança não está preparada para tomar decisões importantes, relevantes, principalmente definitivas na vida. Até por uma questão biológica mesmo, o desenvolvimento da psique dessa criança, ela não tem um aparelho biológico e psicológico para estar apta a tomar decisões, principalmente que sejam definitivas. E quando a gente fala de crianças, se a gente transportar isso para, por exemplo, o adolescente... Principalmente. Aí já começa uma outra fase, muitas vezes são meninos, meninas em corpos de já homens e mulheres. Exatamente. Mas ainda também, para algumas outras decisões, também não estão prontos. Também não. Até porque o adolescente talvez seja o mais delicado nesse assunto. Porque a criança, a criança menor, ela deve ser introduzida ao conceito de escolha, de consequência, negativo, positivo. Mas o que essa criança pequena vai escolher? Qual a fruta que ela prefere comer? Qual roupa que ela quer vestir? Mas sempre orientada pelos pais. O adolescente, principalmente nos dias de hoje, Serginho, onde as crianças estão cada vez mais em contato com a informação, com o mundo, com a internet, com tudo, eles se acham realmente plenamente capazes e maduros, quando na realidade não são. A fase da adolescência, no desenvolvimento psicológico da criança, do adolescente, quando ele chega ali nessa fase, ele está na fase mais intempestiva da vida. É quando até mesmo seus hormônios estão provocando aquele turbilhão. Então, tudo é muito intenso, tudo é muito. Eu tenho uma filha de 13 anos, adolescente, assim, hoje ela está completamente apaixonada por alguém e amanhã ela não quer nem ver mais aquela pessoa. Às vezes eu tenho até dificuldade de acompanhar os raciocínios, assim, né? Fala, mas peraí, ontem não é... Não, mamãe, não, já é outra coisa. Então, pensa assim, numa dessas de hoje, é tudo muito aquela questão. Vou fazer uma tatuagem com o nome do crush, né, que eles falam assim agora, né? É o namoradinho. Aí tatua o braço, amanhã ela não quer mais ver aquele menino e vai fazer o que com aquela tatuagem. Então, principalmente o adolescente, não deve ser dado a ele nem o estímulo e até mesmo tem que se dar um limite a essas decisões, porque eles tendem a ser impulsivos, intempestivos e muito intensos em tudo. E aí querem tudo para hoje. E querem abraçar o mundo, porque é natural que entendem que, por exemplo, a vida para eles é só o início, mas pode ter ali algumas decisões que pagam com a própria vida. Claro, sem dúvida. Mas para eles não tem aquele sentido de finitude da vida como alguém que já passou, pelo menos, da metade ali do seu período natural de vida. É, eu digo sempre o seguinte, a gente começa a saber alguma coisa da vida mesmo, e tem estudos que comprovam isso nesse sentido, lá pelos 30 já, viu, Serginho? É o que demora mais a amadurecer no ser humano, né? É exatamente essa capacidade de prever consequências e fazer escolhas ponderadas entre o que que isso vai gerar na minha vida a longo prazo. Esse pensamento de longo prazo é que a criança e o adolescente não têm. Tudo para eles é hoje, né? Para uma criança de 10 anos, uma pessoa de 30 anos é um velho, né? Eu tenho um tio que ele fala assim, se é novo ou velho, uma pessoa se é idosa ou não, depende da idade que eu tenho. E no caso das decisões é a mesma coisa, se é definitivo ou não, depende da idade que eu tenho. Vai depender de tudo. Vai depender, essa capacidade de enxergar esse futuro como algo que aquela decisão de hoje pode afetar toda a minha história, né? E as crianças e os adolescentes não têm essa visão ainda tão ampliada do mundo da vida. Pastor, nós vamos agora a uma notícia, uma notícia que foi publicada em alguns sites que mostra o caso de um adolescente que se arrependeu, né? Ao tomar a decisão de fazer uma cirurgia aí de mudança de sexo, né? O australiano Patrick Michael, ele tinha apenas 12 anos de idade quando ele foi diagnosticado com, que ele havia sofrido, de disforia de gênero. E então, ali, esse é um dessas matérias, então ele, junto com o apoio da família, ele optou por essa cirurgia. Só que dois anos depois da cirurgia, ele se arrependeu. É o caso que eu estou falando, né? Talvez no momento em que ele decidiu por isso, ele estava plena e absolutamente convicto, né? Mas com essa idade aí, toda a minha convicção pode mudar em 24 horas. E foi o que aconteceu com ele, levou dois anos, né? Eu li essa matéria e realmente, olha, Sérgio, eu diria que é uma irresponsabilidade dos pais. Porque é a função nossa, como pais, colocar esse limite para os nossos filhos e ensiná-los como, para qual direção olhar nesse sentido. No caso mesmo da disforia de gênero, né? Sem entrar nesse assunto específico aí, porque é outra coisa muito ampla. Mas uma criança, 14 anos, né? Hoje está se pregando muito isso por aí, né? A questão do gênero, que a criança tem que escolher e tal, mas com 14 anos. E aí ele se arrependeu. E agora? É algo que é irreversível. Então, esse jovem, certamente, ele vai ter problemas o resto da vida. E a família é responsável por isso. E aqui, dentro desse conceito de... Da cirurgia que ele submeteu, ele vem tentando fazer a reversão. É um longo processo. São mais cirurgias, são mais gastos. É mais tempo fora do convívio social. O tempo mais ali longe de amigos. São traumas ou processos traumáticos maiores. E não há uma garantia de que essa reversão vá trazer a ele esse conforto da naturalidade que ele tinha antes, né? E que não precisava ter sido perdida. Quer dizer, a sexualidade desse menino, ele vai... Ela vai ser comprometida aí a médio e longo prazo. Até pelo processo. Ainda que ele consiga reverter isso, que é muito difícil, né? Como você falou, é um processo complicado e onde não há garantia. Ou seja, como é que daqui a 10 anos ele vai se ver, né? Na sua sexualidade, na sua personalidade. Como é que ele vai processar isso, né? Então, aí, é dentro disso que nós queremos aqui hoje ajudar você, papai, você, mamãe, vovô, vovó, cuidador, cuidadora, aí, para poder gerar, talvez, uma maturidade, né? No preparo das nossas crianças, adolescentes, para chegarem na fase adulta e saberem como tomar essas decisões que, de fato, influenciarão no seu futuro. E aí, Erika Caparema, que é psicanalista, vai nos falar sobre essas dicas e eu quero chamar aqui, agora, para colocar na tela, o primeiro... Primeira dica, que é isso. Introduzir a criança a tomadas de decisões. Isso. É introduzir a criança mesmo. Mas sempre em decisões que não vão afetar o seu futuro de forma definitiva. Eu já até citei algumas aqui. É meio que colocar assim, ó, você pode até errar. É, aqui você pode errar. E errar é importante. Você tocou num ponto muito importante. Errar é importante. Até para a criança já começar a ter contato com a frustração e com o ponto negativo de uma escolha mal feita. Agora, mais na infância, né? Quanto mais jovem a criança, quanto mais nova, é ideal que os pais ou os cuidadores dessa criança deem a ela opções. Não é assim, o que você quer comer hoje? Não. Filho ou, né, a criança ali. Hoje nós podemos optar entre comer bife ou um franguinho. O que você prefere? Do que você gosta mais? Aí, ah, frango, tá. Então vamos fazer o frango com o quê? Com batatinha? Com cenourinha? O que você gosta mais? Então, nesse momento, coisas que parecem comuns, elas vão moldando no caráter da criança essa forma de pensar. Essa forma de pensar as suas escolhas. E ela vai chegar a essa maturidade com mais tranquilidade, com certeza. Não é o pai tomar todas as decisões. Ah, meu filho gosta de tal. E vai lá e faz. E o menino, às vezes, ela até gosta. Mas ele não queria comer, não queria passar, não queria passear pra tal lugar. Exatamente. Às vezes pode ser algo que ele queira. Eu li um texto de uma psicanalista essa semana, ela falando que viu no supermercado uma cena muito interessante. O menino pequeno, ela disse que devia ser entre 5 e 6 anos, chegou pro pai e disse, papai, eu posso comprar bala ou chiclete? Aí o pai falou assim, escolha, escolha você qual que você quer. Ele falou, mas eu não sei escolher, papai. E o pai falou assim, então leva os dois. Quer dizer, a pior resposta. Continuou ensinando a não escolher, né? É, ou escolher mal. E tá gerando nessa criança a falta de necessidade de haver uma independência ou uma autonomia naquilo que ela deseja. Então, quer dizer, olha, o que o pai deveria ter feito? O chiclete tem esse aspecto, né? Pra você é bom, é mais gostoso, dura mais, vem mais no pacote, sei lá, qualquer coisa. E a bala tem esse, qual dos dois você prefere, qual você escolhe, né? E se o menino veio pro pai pra pedir esse conselho, era um melhor momento pra estar já educando essa criança ali. Perdeu uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade de ouro. A próxima dica aí pra você também, qualificar as decisões da criança de acordo com a maturidade. Exato, é você conhecer o seu filho, sabe? Sérgio, eu falo que o melhor jeito de criar filhos é conhecer os filhos, porque eles são diferentes, né? De acordo com a maturidade é o quê? É a idade mesmo. A criança tem três anos ou tem treze, como a minha Débora lá, né? Com ela, eu tenho um diálogo que uma mãe ou um pai com uma criança de três anos não tem. E isso tem muito a ver também com as experiências que essa criança viveu. Eu sou viúva, eu fiquei viúva em 2012. Então, quer dizer, minha filha tinha oito anos quando ela perdeu o pai. Então, o meu papel hoje de mãe nesse processo é diferente do que seria se o meu marido ainda estivesse conosco. Por quê? Haveria a questão da presença do pai, da referência dele junto comigo. Então, a família tem que entender isso. Essa criança está preparada pra até tocar nesse assunto, até pra falar disso, né? Tem a idade, como eu falei, o ambiente, a criação, tudo. Todo o sistema de vida que essa criança tem ali pode influenciar nesse processo. Próxima tela, por gentileza. Lembrar que toda decisão tem aspectos positivos e negativos. Esse talvez é a dica mais importante, né? Tudo que você ganha tem perda. Como assim? É. Pra você estar aqui hoje, você deixou de estar em algum lugar. Verdade. Então, esses são os pontos positivos e negativos. Eu quero isso, mamãe ou papai. Quero isso. Sim, filho, mas você tem... E isso aqui? Você vai deixar de ir pra casa da sua avó pra ir pra casa do seu amiguinho? Você vai deixar de comer batata frita pra tomar sorvete? Tudo tem, tudo envolve uma perda. A gente tem sempre que deixar isso claro pros filhos. Que não se pode ter tudo. Que sempre há um ponto negativo a ser observado. Agora, Érica, pensando assim nessas decisões, assim, e quando vem, por exemplo, aquelas questões do tipo que os pais querem escolher, e isso a gente já tratou aqui, mas eu gostaria de ter o seu comentário, por exemplo, as questões do futuro profissional, por exemplo. O pai, olha, o pai é médico, olha, não, você vai ser médico, você vai ser médico, você vai ser médico. E, às vezes, o filho não tem essa aptidão toda pra medicina. Porque ele é uma outra pessoa, é um outro indivíduo e é formado diferentemente do... É, ele quer ser jornalista, por exemplo. Por exemplo. É, aí já é uma questão mais do pai do que do filho, né? Não é a decisão do filho que está em questão, é a do pai. É esse pai que precisa ser tratado pra compreender que o filho dele tem, e vai adquirir ainda mais na vida, a autonomia para as suas escolhas. Que é uma coisa muito interessante também esses dois termos, independência e autonomia. Autonomia é totalmente diferente de independência. Então, às vezes, há uma dependência ali do pai, nas escolhas e tudo, mas essa criança, esse jovem, ele tem que ter autonomia. Então, aí já não é uma questão do filho, mas do pai, repensar aí esses valores das escolhas que ele está fazendo. Porque cada vez que você escolhe pelo seu filho, você está tirando dele um direito de escolha. Considerando aí, como nós falamos aqui, que a adolescência torna-se talvez uma fase, assim, talvez a mais difícil de todos nós, cercada com tanta dor, com tanta... Tanta intensidade. Tanta intensidade. Mas, por exemplo, chegaria o final de um ensino médio, e aí vem a decisão pelo futuro. A decisão pelo futuro ali da... Da carreira. Não é um momento muito... Muito delicado. Contourbado ainda pra você decidir? Isso. É por isso que é um momento importante de talvez usar todas essas dicas aí. Um bom diálogo com seu filho, né, com esse jovem que está pra decidir o seu futuro profissional ali, mas, ao mesmo tempo, esse futuro profissional vai determinar uma série de outras coisas na vida dele. Então, é hora de sentar, de conversar, de analisar os processos todos pra chegar a essa decisão, de ver os pontos positivos e negativos, né, e trabalhar junto. A família, ela tem esse papel. É muito importante, né, Serginho? Vamos trabalhar juntos nisso. Hoje, nós estamos vendo aí adolescentes, jovens, completamente neuróticos, né, completamente alienados, muitas vezes, nos seus valores, exatamente pela falta da família. Aquela coisa de, na hora do almoço, sentar ali a mãe, o pai, os filhos, né, ou os cuidadores que sejam dessa criança, desse jovem, e vamos conversar. O que você pensa da vida? O que você gostaria de fazer? Porque isso vai mudar. Com o tempo, muda, né? Você vê a criança, toda criança quer ser astronauta, veterinária, né, bombeiro, jogador de futebol, às vezes. Tá sempre por ali, tá sempre por ali, né, as meninas querem ser princesa, né, mas porque elas não sabem o que é uma profissão. Lá na frente, na adolescência, já muda e ao final do ensino médio, é a hora que os pais já têm que estar preparados pra, junto com esse jovem, buscar essa resposta que é tão importante pra ele. Muito bom. Gente, essa é uma pergunta difícil de responder, e quando os filhos têm que fazer essas decisões, que afeta o seu futuro, né? Difícil pra gente responder. Mas, aqui, porque convidamos os melhores, especialistas aí, pra abençoar você, hoje já tivemos, assim, uma amplia... O nosso horizonte ampliou pra gente tentar responder essas respostas, especialmente, e dar essa orientação aos nossos filhos. E hoje, quem conversamos aqui foi a psicanalista e pastora também, Érica Capanema. Érica, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Igualmente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho